Prorrogação do IPTU em Mundo Novo, mais uma vez, e nós vamos falar agora com o secretário de Finanças de Mundo Novo, Wellington Sasaki. Wellington, obrigado por me recepcionar aqui, mais uma vez, sendo prorrogado o IPTU em Mundo Novo. Bom dia, Bruninho, bom dia a todos os munícipes aí de Mundo Novo. Realmente, Bruno, o nosso primeiro vencimento foi no dia 15 do 7, né? Aí nós prorrogamos, o primeiro prorrogamento foi no dia 17 do 8, e a gente sentiu que a população merecia a prorrogação numa segunda instância, e a gente prorrogou uma segunda prorrogação para o dia 15 do 9, a parcela única, ok? Então, se você vir aqui em frente à Prefeitura Municipal, Passa Municipal, você pode, você tira a sua via, e até dia 15 do 9 você tem a possibilidade de pagar uma parcela única. Exatamente, Bruno. Você pode aqui nos procurar, a Receita Municipal aqui, qualquer um dos atendentes vai estar atendendo vocês, porém, a gente também está fazendo um trabalho diferenciado, que seria o trabalho de cobrança via online, né? Que seria no site www.mundonovo.gov.br Arrecadação, como que foi, como que está sendo? Cara, graças a Deus aí, a gente conseguiu arrecadar um valor significativo, né? Já estamos atingindo a margem do ano passado, e hoje o valor arrecadado foi de R$ 970,584,87. Wellington, digitalização, como que é? O que precisa para ser feito? Na verdade, esse serviço de digitalização, que o pessoal comenta muito, seria essa modernidade que a gente iniciou, né? A gente começou um trabalho em 2019, que seria o atendimento via online, muito mais informatizado. Você pode ali retirar a sua guia de SSQN, a sua guia de Alvará, todas as certidões municipais, né? Então, isso veio para facilitar e modernizar a nossa cidade. Algo que veio para modernizar e acabou dando certo, mesmo na época de pandemia que vocês tiveram que se readaptar. Exatamente, né? Quando iniciamos esse trabalho, pessoal, a gente não tinha pandemia ainda, foi em 2019, no começo. Porém, isso serviu como uma luva, Bruninho. Por que que serviu como uma luva, né? A gente conseguiu diminuir custo nas cobranças do IPTU, né? E assim conseguiu atender esse pessoal que hoje está com dificuldade de atendimento, por conta da pandemia e de aglomerações, enfim. Com esse atendimento online, a gente conseguiu diminuir custo e atender de uma forma muito mais ampla e muito mais segura todos os munícipes. Quem não pagou em 2016, 17, 18, 19, 20, vai ter problema ano que vem. Judicialização, Wellington, como que fica para você se regularizar para quem ainda está em débito com a Receita Municipal? Exatamente, Bruno, né? Pela lei, a gente tem cinco anos, né? Para poder segurar aqui. Depois de cinco anos, a gente manda para a Justiça e automaticamente é feita a execução fiscal. Então, para a gente não fazer isso, né? Não é interessante para o munícipe ser executado e nem é interessante para a Prefeitura também fazer esse trabalho de execução, porém a gente tem que cumprir a lei. No quarto ano, Bruno, a gente está fazendo um trabalho de informalização, de informar a pessoa que ela deve aquele valor, né? Muitas vezes a pessoa está acomodada ou talvez nem tem a ciência da dívida. A gente dividiu por bairro e a equipe tributária, a equipe da Receita Municipal, está fazendo um trabalho de informá-los que a partir do ano que vem, se não honrar os pagamentos e não cumprir as suas obrigações, será executado o imóvel. Então, a gente vai nesse trabalho. Ainda está dando uma última chance. Exatamente. É uma forma de dizer assim, ó, é uma última chance de você se regularizar perante o município. Nós não queremos te executar, porém perante a lei isso deve ser feito, né? É isso aí. Então, muito obrigado por me receber aqui. Eu, diretamente aqui, da Prefeitura Municipal de Muno Novo, para a TV sobre o MS, que é mais conteúdo para a sua vida.